Bom dia pessoal, aqui é o mecânico parceiro. No vídeo de hoje pessoal, é uma dica rápida aí. Vamos estar explicando como entender essa numeração do pneu, que são as medidas dele. Vamos estar explicando aqui, estamos utilizando aqui hoje esse aqui, que é uma roda aqui do Compass, entendeu? Vamos estar utilizando ela como modelo para vocês aí nas aulas. Vamos lá, vamos começar aqui da esquerda. Esse número aqui, 225. O que ele significa, esse primeiro número? Esse primeiro número significa a largura do pneu, o diâmetro aqui do pneu, que entra em contato com o solo, entendeu? Essa largura aqui do pneu, que entra em contato, que sofre desgaste. Essa medida aqui, 55, essa medida 55, essa aqui é a altura do pneu, também conhecida como perfil, entendeu? É a altura do pneu. E esse R é que ele é radial, entendeu? Quer dizer, não tem câmera. E o 18 é o tamanho da roda, quer dizer, a roda aqui no caso é 18 polegadas, entendeu? Basicamente é isso, pessoal. Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. É uma coisa simples, qualquer carro, entendeu? A interpretação das medidas é igual, pode ser uma roda 13 pequena, segue o mesmo parâmetro, entendeu? O significado das medidas e dos números é padrão, entendeu? O modo de interpretar, primeiro número, largura, segundo número, altura, terceiro número, que é o R de radial, né? O terceiro número aqui, o último, é o tamanho da roda, beleza? Então, não mais é isso, pessoal. Só uma dica rápida aí para o vídeo de hoje. Se eu não mais de algum detalhe, eu deixo na descrição do vídeo. Um abraço a todos, valeu!